A aceitação da música brasileira é incrível. É incrível em todo o mundo. É bonito de se ver a penetração que o Brasil tem, a importância que o Brasil tem no cenário musical mundial. A pianista que vocês vão ver e ouvir hoje aqui no Instrumental Sesc Brasil é, na verdade, uma caçadora de pérolas. Ela é Paula Faúr. Num repertório que tem Beatles, Marcos Valle, Bill Evans e Tom Jobim, não podia ser diferente. Paula foi muito feliz na escolha das músicas. E tem mais, ela tem muita história pra contar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tinha feito um trabalho com o Zelly ano passado e nós ficamos tocando uns três meses juntos e tal. Depois eu fui assisti-lo, lançando o CD dele ali na Casa de Cultura e o Edu estava tocando com ele. E aí então, quando eu recebi o convite do Sesc Instrumental Sesc Brasil, eu falei, eu vou fazer o convite ao Zelly ou ao Edu, ver se eles querem fazer esse trabalho comigo. E aí eles toparam e, nossa, está uma harmonia muito bonita, muito gostosa de se fazer. Dom 1 Romão na bateria, Manuel Guzmão no baixo e Bill Evans na cabeça. Não precisava mais nada. As referências de Paula Faú são as melhores, isso sem contar Sérgio Mendes. Essa pianista é mesmo muito exigente e muito delicada na escolha do repertório. Confira. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fulandé Rio, engraçado, foi uma música que eu falei com o produtor que eu queria gravar, que era um vinil que eu tinha há muitos anos e que tinha o Dom Um Romão tocando junto com o Sérgio Mendes. E eu, engraçado, eu conhecia a versão do Sérgio Mendes, mas não conhecia a versão original com os Beatles. E eu falei, não, essa música eu quero gravar. A escolha foi, e de repente gravo essa música com quem eu escutava em casa, né? Gravo com o Dom Um Romão. O álbum que eu escutava, Full on the Hill, o nome do álbum do Sérgio Mendes é o mesmo nome da música, né? Tem o Sérgio Mendes sentado, todo mundo ao lado dele, muito bacana, muito bonita essa capa. E Bill Evans? Tem que tirar alguma lição desse cara, né? Evidentemente. Você traz música do repertório dele pra cá, você traz também essa formação de trio. O que tem de Bill Evans na sua formação e o que tem de importante, que lição você traz dele? O Bill Evans, ele é tudo. É um mestre. Tiro todas as lições dele. Tiro o toque, tiro o bom gosto pras notas, tiro a leveza com que ele trata o instrumento, tratava o instrumento e, enfim, inspiração, concentração, seriedade do trabalho e ao mesmo tempo uma leveza no som, você fecha os olhos, te leva pra algum outro universo, né? O Bill Evans, ele é tudo. Amém. 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 Já deu para perceber que a nossa pianista sabe muito bem escolher suas companhias, mas as boas companhias não servem só para passar experiência. Com tanta gente boa do lado de Paula Faúr, o que não faltam aqui são boas histórias. Amém. 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 E essa canção, o grande amor, tem alguma história que você possa contar a respeito, tem alguma coisa? Porque a canção em si já é uma coisa incrível, né? Agora você vem e transporta para o instrumental, como é que foi isso? Esse CD, a ideia de gravar esse CD era ao vivo, sempre ao vivo Não passava pela nossa cabeça do produtor Arnaldo de Solteiro em gravar separadamente as pessoas Então nós fomos para o estúdio e era um ambiente completamente aberto Onde todos nós estávamos lá tocando juntos E eu comecei a passar o arranjo para o Dom 1 e para o Manuel Guzmão Que fizeram a cozinha desse CD E aí depois de passar o arranjo, começamos a tocar Vamos passar a música? Vamos Para experimentar e tal, o som estava tudo bem, ok Quando a gente começou a tocar, a atmosfera que envolveu a gente naquele momento Foi uma coisa diferente, uma coisa mágica até E quando eu terminei de tocar, eu virei para o produtor Eu falei, nossa, vai ser difícil de fazer de novo isso, de conseguir esse entrosamento Aí de repente um engenheiro de som, o Carlinhos Fux, virou para mim e falou Paulinha, eu gravei Eu falei, não acredito nisso Aí sentamos os três no sofá do estúdio, começamos a escutar E o Guzmão vira para mim e fala assim Paula, da onde Tom Jobim estiver, eu tenho certeza que ele está muito feliz Aí eu fiquei assim, fiquei com água nos olhos, eu falei, não quero mais tocar mais essa música É essa que vai preceder E foi a faixa que ficou E as composições, você compõe bastante, mostra para todo mundo, tem uma relação tranquila com isso É compulsiva, esporádica, como é que funciona? Essa coisa de mostrar, eu tenho um... Eu sou um pouco envergonhada com essa coisa de mostrar as composições Eu mostro um show e vejo o que acontece Essa trilha do Capão, ela foi muito bem recebida Engraçado, principalmente no México O México, eu... Quando acabou essa música, os aplausos foram muito intensos Eu não sei se porque eu contei a história dela A que eu vou contar para vocês é o seguinte Essa música, eu tinha um pequeno esboço dela E aí, de repente, eu fui fazer uma travessia na Chapada de Diamantina Uma travessia de uma montanha que liga duas cidades Lençóis e Capão E assim, a natureza que tem lá E a força que você sente fazendo essa travessia É uma coisa incrível E aí, depois desse passeio, eu terminei essa música E aí eu batizei de trilha do Capão E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto